Fala aí galera, beleza? Aqui quem falou o mundo e agora a gente tá na parte de Photoshop, então eu vou vir aqui, eu vou abrir, eu vou testar aí pra vocês o download do YouTube Banner Template, que é a base, aí você vai abrir e vai abrir isso aqui, aí você vai vir em arquivo, abrir e aí você vai abrir as imagens que a gente renderizou lá no C4D, tipo a imagem 1, deixa eu abrir, beleza, tá aqui, nós vamos testar pra cá. E aí ela vai ficar aqui, tipo assim, bem pequena, você, bem pequena não, vai ficar grande, aí você vai dar Ctrl T e aí você vai conseguir diminuir ela, segurando Shift, você clica aqui na lateral, ó, e você vai fazendo assim, e aí você viu também que tá bom, no caso eu acho que aqui tá legal, dá aqui, aplicar, arquivo, abrir, agora eu vou abrir a segunda, tá beleza, tá, vou deixar de qualquer jeito mesmo, porque a maneira é simples, pronto, tá aqui os dois personagens, e você vai clicar em qualquer um dos dois aí, vai dar duas, é, duplo clique na camada, e eu acho que isso aqui é de qual? Tá, essa é da imagem 2, vou dar um zoom aqui na imagem 2, e deixar mais ou menos aqui no canto assim, tá, dois cliques, aí vai abrir o painelzinho, E aí você vai vir em sombra interna, vai clicar, aqui em preto você vai colocar branco, e vai colocar aqui em multiplicação e sobrepô, ó, beleza. Beleza, aqui em distância você vai colocar 0, e desfoque fica 0 também, e tamanho, aí você escolhe, eu vou estar deixando 30, que 30, 25, ou 20, é o que eu recomendo, tá ligado, vou deixar aqui em 25, brilho interno, Aqui em divisão você vai colocar sobrepor, e xabral, só isso mesmo, tá ligado, se você quiser, vem aqui, ó, aumenta a opacidade, e tipo, pode aumentar aqui o tamanho, Mais, eu recomendo pra você deixar em 4, ou 5, que é o padrão, deixando em 4 aqui, beleza, vem aqui, sobreposição de cor, aqui, vai depender muito do local que você vai tá, No caso é a imagem que a gente vai usar de fundo do banner, no caso a minha, o meu, vai ser de manhã, então o que que eu vou fazer, eu vou botar uma cor laranja, se o seu, se, tipo, a imagem de fundo que você vai usar, For, tipo, de noite, tá ligado, a skin shot, que vai ficar de fundo, aí você bota azul, no caso aqui vai ser de manhã, então eu vou botar laranja, e aqui você vai botar 4 de opacidade, tá ligado, E aí agora você vem em sobreposição de degradê, é, vem aqui, aqui em normal você vai botar sobrepor, e aqui em escala você vai colocar em 150, que é o máximo, e aqui você diminui a opacidade, E bota aí no quanto você quiser, vou colocar 80, nessa imagem ficou de legal, e aqui brilho externo, você vai clicar aqui, e agora aqui, dessa cor aqui, parece ser branco, você vai colocar é preto, Vou dar um ok, falando nisso, o brilho interno, tô bem, você vai colocar branco, tá, dá um ok, e eu troquei, e pra você não ter que fazer a mesma coisa na outra, Você vai clicar com o botão direito, vai em copiar estilo de camada, e colar estilo de camada, aí vai colar nessa camada aqui, e vai ficar a mesma coisa, Viu, aí, nós já conseguimos fazer uns efeitos legais aqui nas camadas, que que você vai fazer agora, é, deixa eu pensar, Já sei, pega a camada 2, tá, CTRL J, vem em filtros, é, galeria de filtros, Espera abrir, o seu não vai vir assim, tá ligado, porque o seu problema vai vir em artístico, e mais ou menos assim, e você vai, tipo, minimizar, vai vir em estilar, E, não, é estilizar, foi mal, e vai clicar aqui, vai colocar 181, é a configuração que eu uso, tá ligado, aqui em 1, aqui em 8, e aqui em 1, dá um ok, Não vai ficar assim, tudo bugadão, você vai vir em normal, e vai botar em, sub, sei lá, linear, adicionar, isso aqui, essa opção aqui, E vai ficar mal estranho ainda, aí você, só, o cliente vai vir aqui, abaixar a opacidade, até você achar que tá legal, tá ligado, Aqui já, já é preferencial, pra mim aqui em 11, já tá bom, e aí você, eu vou fazer a mesma coisa que o mais de baixo, CTRL Z, filtro, é, galeria de filtros, Então, ok, aqui, aqui, vou botar 11, pra ver se fica legal, beleza, 11 ficou legal nesse aqui também, pronto, vai, É, agora, eu vou tá fazendo o seguinte, eita, 11, é, eu vou tá deixando um pack pra vocês aí, download, provavelmente eu vou deixar no canal do cara, Se eu não deixar o link pra download no canal do cara, aí eu vou pro mesmo, mas, é mais ou menos esse pack aqui, ó, É, é o Shadow ZZ, 1K pack, vou abrir, beleza, pra você abrir o pack, vai aparecer assim, ó, Algumas camadas de texto, é, contém fontes que estão faltando, será necessário que essas camadas tenham as fontes, é, ausentes, é, substitui, Sei lá, dá um ok, aí você clica aqui nesse olhinho aqui, ó, na primeira, na primeira coisa, e aqui tem open, Você clica aqui nessa setinha, vai lá embaixo, marca esse último aqui, e clica nessa setinha aqui, o que que seria isso aqui? Isso aqui seria, tipo, as screenshots, como eu disse, a minha vai ser de dia, então eu vou achar uma imagem de dia legal, beleza, Eu vou usar essa aqui, ela está pra cá e pra cá, aí você bota ela debaixo de tudo, os menos dessa camada 5 aqui que já vem aí, né, Falando nisso, aqui em imagem 1 você clica no X, e na imagem 2 também, pra não ficar ocupando espaço, tá ligado? Beleza, eu mudo aqui, acho que a screenshot, tipo, ela é menor do que a área do banner, aí você vai dar pro CTRL T, E vai arrastar ela até ela ficar do tamanho da área do banner, vai dar um aplicar, e deixa ela do jeito que você quiser aí, No caso, eu tô deixando ela mais ou menos aqui, e aí eu acho que fica legal assim. Agora a gente vai fazer o texto, você vem aqui, pega a ferramenta de texto, pum, Xabral, clica aqui, você escolhe o tamanho, Eu uso o tamanho sempre sem, o tamanho que eu uso, né, e aí você escreve o que você quer, no caso eu vou escrever aqui, Canal, aí eu vou vir aqui, deixar aqui debaixo do braço dele, assim, canal, aí eu vou, o que que eu vou fazer? Agora eu vou criar o Duo, aí eu vou deixar o tamanho 72, Duo, aí ele fica menor aqui, o canal aí fica mais ou menos assim, E aí eu crio, finalmente, a camada com 120, que seria mundo. E aí, centraliza aqui. Só o mundo aqui tá, tipo, muito feio, assim, e aí você vai fazer mais ou menos o seguinte, Você vai clicar, você vai vir aqui, aí você desceleciona esse olho, e esse, puxa, você tinha aqui pra não ficar atrapalhando. E agora a gente precisa aqui, de um estilo de camada, se eu me engano, esse pack não tem, ou tem, tem sim, Leia Styles, tá aqui, ó, tipo, os tipos de textos, é, no caso eu vou usar, eu não vou usar esse, eu vou usar esse vermelho aqui, Copia, você clica na conta direito, vem copiar estilo de camada, Seleciona o canal, o Duo, o Duo e o Mundo, tipo, clica em um, segura o Ctrl e vai clicando nos outros, Contorno direito, colar estilo de camada. Só não é que você diz, pô, mas o texto é vermelho, esse skin é azul, e pra combinar com tudo, teria que ser azul. Ih, vai ser azul. Porque agora você vai apertar Ctrl e, É, vai juntar todas as camadas em uma só, assim, Ele ficou com o bagulho branco de fundo, véi, como assim? Ctrl e Z, Puta vida, eu fiz muita merda, eu fiz muita cagada. Tá, deixa assim mesmo, branquinho, não vai atrapalhar muito mesmo, não. Então, vamos vir aqui, E você vai apertar Ctrl e Vai aparecer esse painelzinho, e por aqui, em matriz, Você consegue mudar a cor, tá vendo? No caso, eu vou botar aqui uma cor que se pareça Com a da minha gravata. Com a da minha gravata não, que parece com a da minha skin em si. Nossa, que muito escuro. Vou botar mais pra cá. Beleza, mano, acho que tá, acho que esse tá bom ou não, né, mano? Um pouquinho mais claro. Um pouquinho mais escuro. Tipo, vai ficar nessa. Boa, aqui, boa. Dá um OK. Aperta Ctrl e T. Foi mal, bati no micro. Botão direito. É, perspectiva. Aí você clica nesse quadradinho e arrasta meio pra cá, ó. Aí ele vai dar essa perspectiva. Você arrasta esse quadradinho meio pra cá, assim. Pode fazer mais ou menos esse efeito aqui. Não, caramba, o que que eu fiz? Ctrl Z. Lembre-se que o Ctrl Z sempre pode lhe ajudar. Beleza. Assim. E assim. Aqui. Aplicar. Beleza. Tá aqui. Canal do Mundo. Nesse estilo muito delícia e gostoso. E... Deixa eu ver. Essa aqui é a camada 2, certo? Ctrl Z. A camada 2 tá num lugar bem legal, véi. Sei lá, mano. Tá, eu vou mover a camada 2 mais pra cá. Aí eu vou pegar o texto. Mover mais pra cá. Tá, eu ainda vou ter que mover a camada 2 mais pra cá ainda. Pra eu pegar o texto e mover pra cá. Porque a ideia do texto seria, tipo, tá debaixo do braço dele, mas por cima desse aí, tá ligado? É, eu acho que deu pra fazer um negócio legal que eu queria. E... Vamos vir aqui agora. A gente pode tirar esse negócio aqui do texto. E... Se você... Aqui, ó. As lights. No caso, vamos descer aqui e vamos ver alguma coisa aqui que combine com o banner. Não. Pronto. Isso aqui. A gente vai arrastar pra cá. Soltar aqui. Pro cima de tudo. Menos por esse negócio preto aqui. É... Você vai dar uma Ctrl T. Vai deixar ali o tamanho do negócio aí. Beleza. Vai aplicar. E a gente vai usar a mesma técnica. Ctrl U. E vamos achar aqui o ponto que ele fica azul. Beleza. Ficou azul aqui. Mas tá muito feio ainda. Aí você vai vir só baixar a opacidade. Até você achar que tá legal. Beleza. Eu acho que aqui tá legal e tal. Aí eu vou deixar assim. Se você quiser, você bota por debaixo das camadas. Dos players. Dos players ou das renders. E aumenta a opacidade. Pra fazer o fundo se adequar aí ao negócio. Eu não manjo. De banner assim. Estilo gringo. Mas eu tô fazendo tutorial do que eu sei, né. Então beleza. A gente vai pensar mais disso. Deixa eu ver. Ah... Não. Beleza. Isso aqui. Vamos pegar a borracha. Aumentar aí o tamanho dela. E vamos apagar esse detalhe aqui. Porque apagando esse detalhe. A gente consegue puxar ele pra cá. Soltar aqui. Beleza. Você vai arrastar essa imagem aqui pra cá. E aí vai ficar esse negócio branco feio. Você abaixa a opacidade. Pra você ter uma noção aí de o que você tá fazendo. E aí você vai dar um CTRL T. Vai diminuir o tamanho desse negócio aqui. E aí... Você vai adequar esse aqui como se fosse... O negócio da espada, tá ligado. Caso eu te aumentar aqui a opacidade. Que não dá pra ver direito. Beleza. CTRL T. Deixar assim, ó. Assim. Se você quiser só aumentar a opacidade. Ou até mesmo abaixa. Depende muito de você. Cria uma camada nova. Bota por debaixo de tudo. Mas por cima da imagem de background. Pinta de preto. E... Você simplesmente vai vir aqui. E vai abaixar a opacidade. Até você achar que tá legal. Caso eu deixar assim, ó. Beleza. Essa opacidade aqui desse negócio. Eu vou abaixar. E vou colocar por cima de todos aqui. Pra ver como é que vai ficar. Só que de baixo desse tecocinho branco aqui. Ficou legal. Não ficou muito feio, não. Mas dá pra baixar um pouquinho mais a opacidade. Ou não. Assim. Beleza. Eu faço meus banners. Tipo, testando. Não sei se vai dar certo. Ou se vai ficar legal. Ou se vai ficar ruim. Ou se vai ficar legal. Eu vou só testando, velho. Deixa eu ver agora. Agora você vai vendo aí se você quer adicionar mais alguma coisa. Se tem mais alguma coisa pra adicionar. Eu vou pegar um efeito aqui em cima. Que eu uso esse aqui. Vou vir pra cá. Que solta. Por cima desse outro aqui que a gente já tinha. Ctrl T. Arrasta isso aqui pra cá. E arrasta isso aqui pra cá. Aqui. Aplica. Ctrl U. Muda aqui pra azul. Se quiser não. Você vai baixar a opacidade aí. Até ficar um negócio tranquilo e favorável. Beleza. Eu acho que assim tá bom. E... Eu vou tá deixando separadamente aí pra vocês. Um negócio aqui que tipo. Se não vocês iam baixar o pack de... O pack agora que eu vou abrir aqui. Só pra ter isso, tá ligado? E eu acho que isso aí é muito vacilo. E eu vou deixar aí separadamente pra vocês. Que seria tipo o vignete aqui da ponta do negócio. E umas bordas. Deixa eu abrir aqui o pack. Beleza. É mais ou menos isso aqui, ó. Esse vignete aí. É... A gente consegue arrastar pra cá. Bota por cima de tudo. Aqui. E aí você dá Ctrl T. E a deco ele é o tamanho do negócio. Tipo aqui. Arrasta isso aqui pra cá. E arrasta esse negócio aqui pra cá. E aplica. E você dá Ctrl J e Ctrl J de novo. Arrasta pra cá. Pra cá. Pra cá. Insere. Ctrl J e Ctrl J. Beleza, mano. Nós vamos dizer aqui mesmo o banner, tá ligado? Obviamente esse banner foi mais simples, mas... Depende de vocês aí. Eu vou baixar a opacidade disso aqui. Ficou feio assim. Se vocês quiserem, vocês fazem o seguinte. Você cria uma camada. Bota por cima dos personagens. E aí você pega o pincel. Pega a cor que você quer. No caso. Vamos supor que eu quero um preto aqui. Aí você abaixa aqui o tamanho do pincel. Que tá alto pra caramba. Mais ou menos assim. Contorna aí os carinhas. Os carinhas. Os personagens aí. Você contorna eles com preto. Aí você vem aqui, ó. Em filtro. Desfoque. Desfoque gaussiano. E aí você escolhe aqui o quanto você quer. No caso eu vou ver aqui. Com que fique legal. 8,8. Fica legal. E aí vamos ir. Abaixar a opacidade. Beleza. Aqui tipo 30 a 40. Ficou bem legal. 40. Deixa eu ver. 50. 50 já começa a ficar bem pesado. Aí você apaga aqui as partes que você achou que. O pincel pegou que você não queria. Aí você apaga, tá legal? Do mesmo jeito que você fez isso com preto. Você pode fazer isso com outra cor. Pra chamar mais atenção. E deixar mais brilhase. É um banner simples. Mas é um banner legal. Deixa eu dar um CTRL H aqui. Pra assumir essas linhas. Então fica mais ou menos assim. Deixa eu só fazer um negócio. Aqui. CTRL U. Luminosidade. Aqui. Só pra combinar mesmo. Então é basicamente isso aqui. Você vai vir aqui em arquivo. Salvar como. Área de trabalho. Você bota o nome que você quiser. E aí você vem em Photoshop. Isso aqui. Bota em PNG. E salva. Tá legal? Salva. Aí vai carregar um pouquinho. Dá um OK. E vai ter essa barrinha aqui. Quando essa barrinha aqui acabar. O banner já tá salvo. Beleza? Ai meu Deus. Mas tá lá. Depois que essa barrinha terminar de carregar. O seu banner já tá salvo. Você já pode fechar o Photoshop. Usando o seu canal e tal. Aí já terminou. Então basicamente esse foi o tutorial. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá like aí galera. Na moral. Porque dá trabalho eu trazer isso aqui. Tipo. Como é que vocês vejam que foi simples fazer isso aqui. Dá trabalho. Tipo. Pra mim fazer o vídeo. Tipo. Gravar. Amorçar pra vocês. Explicar. Editar. Renderizar. Tipo. Renderizar e upar. Não é lá aquelas coisas. Mas o resto mano. Dá por ser um trabalho. Então por favor. Deixa o seu like aí. Pra tá ajudando. Essa aí. Eu troco o seu vídeo. E falou.